No vídeo de hoje eu vou lá pra vocês pra conhecer uma cervejaria aqui no Chile Sim gente, uma cervejaria dos amantes de cerveja Que nem só de vinho a gente vive, não é mesmo? Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês a cervejaria Cross Chegamos agora na cervejaria Cross E aqui comigo está o Junior, fotógrafo, Dani, coordenadora de marketing E lá atrás está a galera que já já apresentou pra vocês Mas está a Liane, que é nossa coordenadora do RH Está a Ana Carla, que é a coordenadora do suporte ao cliente Está o Junior do Reiton, que recebe vocês lá no Reiton Enfim, já já mostro pra vocês a galera E aqui acabamos de chegar na cervejaria E é legal gente, porque a gente faz um tour Pra conhecer o processo de fabricação da cerveja Depois a gente tem um momento pra ficar aqui fora e comer, sabe? Comer um sandwich, uma pizza Tem um tour bem, bem completo pra fazer no período da tarde Vai Ana Carla, se apresenta aqui pros V-lovers Who are you? Eita, deixa eu montar o óculos dela Olá gente, meu nome é Ana Carla, sou coordenadora do suporte ao cliente Estou aqui pra ajudar vocês Eita, bebendo muita cerveja, né? Que a senhora vai ajudar Muitas cervejas, vamos entender como é que funciona esse tour Pra ajudar vocês com mais informações Arrasou! Você, Emília, se apresente? Eu sou, Emília, atualmente eu sou no Henton No Henton Pode me procurar E vim aqui fazer uma coisa que eu amo demais Que é aproveitar as cervejas Eita, e depois ela vai dizer pra vocês se as cervejas são boas ou são ruins Com certeza E a Aninha também, né? Que a Aninha já trabalhou na Ambev, não foi 10 anos? Sim, trabalhei 10 anos, sentando qualidade Vamos ver, vamos provar as cervejas Vamos com uma crítica de cerveja aqui, pessoal A Liane, se apresente Hello, sou a Liane A Aninha é uma milagre de recusão A Aninha é uma milagre de recusão A Aninha é uma milagre de recusão Eu aqui vou conhecer toda a cerveja da Loss Vai tomar todas? Todas Eita, quero ver, viu? Depois eu vou gravar pra gente ver se ela vai tomar mesmo Olá, sou o Júnior do Reta E é que eu quero degustar uma cerveja Ela não, cinco, viu? Tem direito a cinco Valeu E aí, gente, nesse passeio já tá incluso cinco degustações de cerveja E também comida Que no caso é um hambúrguer Que aí depois eu mostro pra vocês as opções Mas os hambúrgueres daqui, gente, são maravilhosos E tão gostosos De verdade, assim Velho hambúrguer que eu já comi na minha vida Tá aqui na Cervejaria Cross O que é melhor, né, gente? Hambúrguer com cerveja É sobre E é um ambiente super tranquilo, assim, sabe? Tem música tocando também E mais tarde começa a música ao vivo Bem vibes Gente, dei aqui de prazer pra Ali Uma cerveja de frutos vermelhos Da cervejaria Cross Vamos ver se ela vai gostar Vamos ver se ela vai gostar Nossa, eu tô sentindo ironia, né? Você falou dela Eu tô gostando mesmo ou não? É boa Pedir um suquinho de maracujá, gente Porque eu sou da cerveja Mas a gente não começou a altura ainda Então eu vou devagar Eu não almocei Então eu vou pedir uma batata frita E um suquinho de maracujá Que desconta já da pulseirinha aqui, ó Que a gente recebe Que pode ser cerveja Ou qualquer tipo de bebida normal mesmo O parcel vai começar agora Só que tem que ir com o copo vazio Júnior está com o copo inteiro Os dois Júnior, né? Júnior 1 e Júnior 2 Vira, vira, vira Vira, 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 virou! Ó, gente, informação importante Se você chegar aqui num horário Que é um pouco antes do tour começar Por falar os casos O tour começa às 5 Que a gente chegou às 4 Aí a gente sentou aqui Pediu uma batata Pedimos já uma das degustações Que a gente tem direito De cerveja Mas o copo a gente tem que levar Pro passeio Então você vem aqui na barra E pede só pra me dar uma lavadinha Putar uma água assim Enxaguar E como é ela? Pra enxaguar Enxaguar o copo Só pra ir limpinho E você poder provar as outras cervejas Lá depois Entrando na fábrica Gente, agora ele tá mostrando todos os tipos de malta que existem E são 4 principais Daí ele vai passando pras pessoas poderem provar O que é super legal Que é um processo mais imersivo mesmo Pra você entender como que a cerveja é feita O que é que tu achou do sabor da primeira malta? Então, achei um pouco fraco Achei que uma cerveja que é feita com essa questão Vai ficar mais suave É pra quem não gosta de cerveja com sabores só Não gostei não dessa segunda Não é o nome dessa segunda? Não tô prestando sobre o passeio não Malta caramela É a segunda Que tem uns toques de caramela Mas no City não é O City foi de queimada Não gostei nada Malta tostada essa agora, gente Tostado mesmo Não tem gosto de café Não gostei não Eu já quero uma cerveja já pra passar É péssimo, né? Mas vai passar experiência Tem que experimentar E essa outra de lúpula é só pro aroma, tá gente? Não faz nada no sábado da cerveja É só pro aroma Nossa, como é forte Eu putaria no pé da porta do meu banheiro Pra... Já dá um... Se cheirar com mais voo Já dá uma... Já dá uma... Vou putar de aromatizante lá no meu banheiro Ó, aí tem um robo americano que é tipo amadeira Que eles colocam dentro da cerveja Pra dar os toques amadeirados Aquelas que sabe explicar bem direitinho Gente, isso aqui é só os spoilers Porque o processo que você vai conhecer aqui Se eu já falar o... Como é o processo dele pra vocês Vai ter em graça E aí a gente provou ó Cada uma dessas maltas aqui A tostada, a caramela, a rubia E look a gente só tirou Muito legal, né? Gente... Pra que que eu... Fiquei sete horas ajeitando meu lookinho? Se quando a gente chega aqui Tem que botar toda assim... Fica aqui de enfermeira Cabelo também, amor Tu acha o que? Eu fui pro salão pra nada Então já sabe, look do dia Pra vir pra cervejaria Não precisa nem botar muito esforço no amor Porque você vai ficar ó Toda a sozinha Música Moço, não vai caber todo meu mega head Dentro desse... Dessa touca não, moço A gente tem mais mega ontem A gente tem como tá cabeluda Bem... Clean girl Aquele penteado, né? Mas pra botar a touca por cima Eita, como ficou linda A minha cabecinha do Cearense bem pequenininha Formandos de medicina Oi, gente Era um penteado, moço Ainda tem pra roupa Música Belíssimo só que não, amor Olha aí os looks das meninas A Dani com o casacão dela Meu cabelo Mas já tá pra cima, um teu, moleque Ócido fício Ócido fício Se eu colocar assim, será que ele deixa entrar? Então, gente Nesse primeiro momento Ele explica tudo Sobre essas sementes Processo de plantação Da malta E como germina E todo o que que fica Aí agora a gente botou essas coisas Porque a gente vai explorar a fábrica de cerveja Daí a gente vai subir nas escadas ali ó Pra ter uma visão panorâmica de cima E ver e enxergar de fato Toda a fábrica de forma ampliada Eu vou apertar esse botão Eu adoro ver botão vermelho que eu quero apertar Já fazendo a coreografia dele De formando de medicina Dos formandos de medicina Do ano de 2024 Olha Vai Dani, o que você entendeu dessa parte? É um trabalho de filtragem muito denso Muito alto Pra chegar até o resultado final Para os serviços que a gente tem aqui Desenvolvente Entramos agora na área dos tanques de fermentação Onde ele vai explicar a segunda parte do processo E você só pode andar dentro dessa linha amarela, tá gente? Não vou fazer eu passar vergonha não O que que você entendeu Dani? O que que eu entendi? A cerveja ela tem um processo de fermentação, de feitura De finalização muito maior do que o vinho E eu achei que a cerveja fosse mais simples Porque é um produto comercial, viu? A maneira mais simples E não, a cerveja demora muito mais pra fazer do que o vinho Galera, eu tô em choque Eu também tô em choque, eu não tô entendendo nada Agora, assim, eu quero reclamar ó Porque ó Tá vazio Mas já tem três degustações Então ó Agora começa O que que você entendeu Emri? Eu entendi que essa parte é a hora que a gente tem que mergulhar dentro Tomar todos Mergulhar dentro dos tanques tudo aqui ó Vamos provar duas cervejas agora Uma é a Ipomelo Que é a ganhadora da World Beer Cup É hora de provar A cerveja É hora de provar O que o que o que? Não, tá Sem pena Sem pena Sem pena Com gosto Com gosto É essa Gente, como eu estava dizendo, essa aqui é a ganhadora da World Beer Cup Que é o campeonato mundial de cerveja, gostou? Foi? Não Não É Você gostou? Gostinho, bom Gosto de maracujá Eu, eu, é um, assim, é um santo parâmetro, não é que eu não gosto de cerveja. É o melhor pra pegar a opinião de quem gosta. Vou provar um pouquinho mais, gente. Não é minha praia a cerveja, mas eu, gente... Mas eu gosto daqui é de frutos vermelhos. Essa é bem docinha. Você nem sente gosto amargo de cerveja, mas é a minha opinião. Isso aqui já tá dançando, animada pela próxima. Que é a Infestrout, parece. Oito graus de álcool. E parece que é tipo um mocatino. Com um tom de caramelo. Gente, não odeio cerveja, não odeio café. Quais as chances de eu gostar dessa cerveja? Transparência, vocês sempre vão... Transparência, sempre por aqui. Cheers! Gente, é que eu não gosto de café. Não está deixando minha cervejinha aqui, porque eu não gosto, mas a galera gostou, tá? É o que importa. Ana Carla, gostou? Deliciosa! Gente, é pura café, eu não tô entendendo. É que são as duas coisas que eu mais odeio na vida, né? Eu já sabia que eu ia gostar. Agora vamos entrar na última parte do passeio. Que é tipo essa casinha aqui, ó. Onde a gente vai ver sobre o processo de... Embalagem da cerveja. Mas tipo assim, de tirar a cerveja dentro do tanque e colocar ela na garrafinha mesmo. Pra ser vendida. É esse processo que a gente vai ver nessa casa. Gente, a pessoa não aguenta beber duas cervejas e já tá ali querendo fazer xixi. Três cervejas. Eu ia ter que comprar a bexiga frouxa. Eu ia ter que comprar a bexiga frouxa. Eu ia ter que entender. Qual é a parte que a gente... Vai no banheiro. Eu tô esperando essa. Esvazida, é demais. Eu já deixo até a dica pra vocês, gente. Se vocês vierem fazer esse passeio no inverno, coloquem duas segundos a pele. Na parte de cima e na parte de baixo. Porque faz muito frio aqui. E a mãozinha tá com o dia linda. Tô fazendo 5 grãos agora. Tudo bom. A menina, tu tá fazendo o que que é essa rosa rosa de garrafa aí, bicha? Não, me pronto. Diferente, menina. Olha aí, menina. Roubou as garrafas tudo. Que? Menina. Meu Deus. Brasileira sendo brasileira, amor. A gente vive no 100%. Não mostra a cara na foto. O Guia nem queria fazer foto com ela. Até o Guia salvando. Olha o outro aqui, gente. A gente não tá... A gente termina o tour de cervejaria. A outra ali entornando. Eu tô amando. Ela quer bater o recorde. Guinness Book. Fala, meu Deus do céu. Ótima, Brasil. Gente, não termina nunca essas garrafas. Eita, como eu gosto da cerveja. A Liene ficou sem. Graças. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, agora que terminou o passeio, gente. Gente, socorro! Com essa menina. E ainda tem mais degustação lá dentro. São 14 tipos de cerveja diferentes. Tipo, a ideia deles é que qualquer pessoa que entra aqui na cervejaria Cross, encontre pelo menos, nem que seja só uma cerveja pra se identificar. E agora aqui dentro, ó, já tá tocando uma musiquinha ao vivo, bem vibes. Ai, eu amo essa iluminação. Tá tão... Vibe, sei lá. Família. Gente, será que eu tô querendo ter uma família antes do tempo? Porque eu tenho que ter família a partir dos 30, né? Tipo, a minha própria família. Acho que eu tô apaixonada. Tudo bom. Olá! Olha aqui, vai já tocar a música ao vivo. Ó a Emily falando já no microfone. Meu Deus. Esse é o cara feliz. O Júlio falando ali no microfone. Vai dar um filme. Vai ter karaokê, gente. Meu Deus. Vai ganhar cerveja grátis. As duas selicadoras no karaokê. Ela e ela. Vamos cantar. Começou o karaokê. Aplaudindo de pé, gente. A única mesa de pé. Um grande abraço. E aqui nós finalizamos o tour da cervejaria Cross. Tá rolando lá uma banda de rock super legal. Então, se você ficou interessado em fazer esse passeio, é só clicar no link aqui embaixo na descrição pra chamar minha equipe e pedir mais informações que elas vão te mandar o portfólio, vão te mandar todos os detalhes que você precisa fazer pra reservar essa experiência com a gente. Lembrando que se você vem na alta temporada, que é de junho até setembro, você precisa reservar pelo menos com os três meses de antecedência. E se você vem na baixa temporada, que é no resto do ano, com o mês de antecedência, tá de boa. Mas sempre o quanto mais cedo, melhor, gente. Porque você garante fazer os passeios que você quer nos dias exatos que você quer. Espero que tenham gostado do vídeo. E eu vejo vocês na próxima aventura. Tchau!